Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha bem rapidinha, uma inspiração de produto para o cabelo, bem rapidinho, que é esse perfume para cabelos da Natura. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu começar a compartilhar essa minha resenha, essa minha partilha aqui com vocês desse quadro Cabelo em Transição, que hoje é quarta-feira, dia do quadro Cabelo em Transição, já se inscreve no canal e deixa seu gostei aí embaixo pra mim e comenta aqui abaixo o que você está achando nesse vídeo, tá bom? Então gente, o produto que eu vou falar com vocês hoje é esse perfuminho da Natura para cabelos, como eu acabei de falar, ele é da linha Natura Plant e o nome desse perfuminho, eu tenho dois na revista quando eu fui comprar, o nome desse aqui é Inspira, é perfume para cabelos e ele é o floral envolvente. O cheirinho dele é muito bom, gente. E ele dá, quando eu aplico ele no meu cabelo, ele dá um... Quando o cabelo já passou uns dois, três dias de lavar, sabe, o DF, o segundo dia do DF, ele é super válido esse produto. Ele funciona como se fosse um shampoo, sabe? Só que ele não tem... não fica branco no cabelo. Você aplica ele e ele solta o cabelo, então ele fica soltinho e cheiroso e também dá um brilho muito bom, além do perfume, né, que ele deixa nos fios. Na verdade, eu nem sabia que existia perfume para cabelo. Eu estava folheando a revista da Natura e acabei me deparando com esse produto aqui e resolvi testar, resolvi comprar para testar para ver se vale a pena ser bom. Olha, bom ele é. Ele é muito bom, deixa o cheirinho, cumpre o que promete aqui, dá brilho, deixa o cheirinho maravilhoso e é muito gostosinho também. Só que pelo preço dele, eu acho que não compensa, gente. Ele custa, se não me engano, faz R$55,00, preço bem salgado, e ele vende só 30ml, 30ml de produto. Esse valor que eu paguei, né, eu poderia comprar um óleo, um sérum para cabelo, tipo quando está na promoção da L'Oreal, esses bem caros, daria para comprar sossegado com o valor que eu paguei nesse daqui. Não que ele seja ruim, eu não estou falando que ele é ruim, mas pelo preço e pelo custo-benefício dele, eu acho que ele poderia passar batido vivo sem ele tranquilamente. Se vocês já usaram esse produto, comenta aqui abaixo qual foi a experiência de vocês, para que a gente possa ajudar outras pessoas também. E é isso, a resenha vai chegando ao fim por aqui. Uma resenha bem rapidinha para compartilhar a minha experiência com vocês com esse perfume para cabelos da Natura. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!